Olá amigos da JPTV e do portal JP News, estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto hoje com a presença de Ernesto Lauer. Tudo bem Lauer? Tudo bem, tudo bem Adriano. Bom dia aos nossos radionautas, a satisfação de estar aí novamente. Muito bem. Vamos aos assuntos e as notícias. Isso aí, o programa que é transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Olha só uma notícia regional aqui, Maratá e cidades da Alemanha se tornam co-irmãs. Maratá não é o primeiro município que busca essa aproximação com cidades da Alemanha, do mesmo porte, cidades na faixa de 4 mil habitantes, bom princípio, já tem, feliz já tem também. É uma forma de tornar e trazer um intercâmbio na área da educação, da economia, inclusive da política. Isso é muito salutar. Veja, nós aqui, nós somos descendentes de pessoas que vieram do atual território da Alemanha. A Alemanha, no tempo da migração, para cá, ela não era unida, como hoje, né? Ela era separada em várias cidades e estados. O Huntskrieg, por exemplo, da onde veio a minha família, era uma cidade-estado. E recebia muita influência francesa, inclusive, porque fica na divisa. E isso depois, com a unificação, e também até através da língua, né? Que fala o alemão aqui. Essas raízes, elas se acentuaram muito mais ainda, né? Com a Alemanha. E esse intercâmbio hoje, esse fato de se tornarem cidades com irmãs, e de lutarem, buscarem ideais comuns, isso é altamente salutar. E progressivo, né? Muito bem. Ernesto Lauro, essa notícia aqui não é nova, mas a gente tem que trazer ela. O prefeito, ex-prefeito Paulo Azeredo, continua tentando voltar a um cargo de mandatário do Palácio Rio Branco. A justiça já negou uma liminar, né? Solistada pelo PDT de Montenegro, e nessa negativa aí de conceder a liminar, o despacho diz que não se nota a perseguição política ao ex-prefeito Paulo Azeredo, que é uma negação dele, e nem a justiça viu elementos suficientes para a conceder a liminar, né? Sim. O que que possibilita a concessão de uma liminar? É justamente aquele perigo iminente ou atual de causar severo prejuízo, né? A administração pública, em primeiro lugar, ao próprio prefeito, em segundo, né? O prefeito que foi destituído, e isto, segundo a juíza, não ficou evidente na petição inicial que foi apresentada. E por isso ela negou a liminar. Mas, isso não significa que o processo esteja encerrado. O processo agora vai seguir o rito normal, né? Do mandato de segurança, eu acho que foi o mandato de segurança que as ingressaram. O rito normal do mandato de segurança. E, com a sentença, existe a possibilidade de recurso ao Tribunal de Justiça, e depois ao Tribunal Superior, e depois também, e finalmente, ao Supremo Tribunal Federal. O que ele se nota, assim, também, é que o prefeito Paulo, o que lhe resta de mandato é muito pouco. E esse processo, no momento que ele segue a via da normalidade, ele se torna demorado também, né? É, tem muitos caminhos a seguir. E, mas, essa insistência mostra bem claramente que o Paulo, até, a preocupação maior não é o do retorno à administração, à testa da administração, mas sim também ao efeito colateral que tem essa cassação, qual seja, ou de se tornar inelegível, né? Porque se discutia, e nós discutimos aqui no programa, aquela possibilidade do Paulo concorrer a vereador, né? Lembra disso, né? A gente discutiu isso, que ele não seria candidato a uma reeleição, mas seria candidato a vereador, né? Abrindo possibilidade de um a outro, o outro candidato do PDT, do PDT apresentar o outro candidato. Isto, com o impeachment, se torna inviável, né? Agora, se ele buscar, pelas vias normais da justiça, anular esse processo, né? Ele poderá, poderá obter, voltar a ter os seus direitos garantidos. Certo, no caso, a justiça ainda não analisou o mérito da... Não, ele, Paulo, ingressou com uma ação, com um mandato de segurança, logo depois do impeachment. Ok. Pediu a eliminar, a juíza negou a eliminar. Ele entrou com um efeito suspensivo, e foi negado também o efeito suspensivo. E esse mandato de segurança, nós já temos quase 45, 50 dias, desde que ele ingressou com esse mandato de segurança. Então, este, esta ação, ela já está em vias de julgamento. E são 10 dias para a alegada autoridade coatora, que seria a Câmara Municipal, depois ao Ministério Público, e depois, preenchidos os requisitos legais, a sentença. Então, nós, em pouco tempo, nós teremos essa sentença deste primeiro mandato de segurança, que ele intentou. E agora tem esse novo mandato de segurança do partido. E cada um deles, depois, caberá recurso, né? Vamos ver o que vai acontecer na esfera superior. Muito bem, Ernesto Laura. Olha só, a notícia nacional agora, o Michel Temer, que é o vice-presidente da República, se reuniu com o presidente Lula e a cúpula do PMDB em Brasília. Enquanto ocorre no Palácio do Jaburu, o presidente do Senado, Renan Calheiros, parlamentares e ministros também participam. É o PMDB tentando se movimentar aí para que seja evitada uma crise maior e até o próprio processo de impeachment, né? É. A situação, a situação se tornou muito delicada. Se tu olhares as revistas, os jornais, né, que circularam na última semana, nos jornais dos últimos dias, tu vai notar que há severas críticas, né, inclusive de, não de petistas, né, até de outras pessoas ligadas às outras greys partidárias e àqueles que nem vinculação partidária tem, de que o Cunha, como presidente da Câmara, ele está legilando de causa própria, que seria uma forma, uma resposta, uma vendita ao que ele diz, pressão do governo contra o nome dele através dos processos da Lava Jato. que, em primeiro plano, não teriam falado dele, mas num segundo momento, quando ele começou a apresentar, colocar em votação projetos de natureza contrária àquelas expectativas do governo, o delator, né, aquele que, eu não me lembro agora o nome dele, o gordo aquele que, 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 que manobrava todo o cartel, ele, ele teria dito que o Cunha também recebeu propina. Isso teria sido, foi um segundo momento, e esse segundo momento, essa segunda delação, é que ele diz que foi implantada, né, que foi, e que isso está causando prejuízo a ele, e ele está fazendo tudo isso para legislar em causa própria, de forma a coagir o governo e voltar a traçar. Essas coisas de bastidores nós não conhecemos, nós estamos aqui no extremo sul do país, né, nós não temos esse contato com os deputados que lá estão, mas a situação é altamente preocupante. Nós temos hoje especialistas em política, estão deixando claro essa forma como estão sendo conduzidos, criando, como agora, equiparação dos, dos policiais federais, dos, dos, dos delegados de polícia, né, pessoal da assessoria, né, federal, eles, eles, ao, ao vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, vai acarretar uma, um gasto de dois bilhões, ano, né, e isso inviabiliza. Então, o pessoal está alertando que o país, desta forma, vai se tornar inviável. E veja assim, Adriano, nós, nós, esse pessoal que investe no Brasil, e nós precisamos desse dinheiro, né, para termos divisas, esse pessoal, ele, ele, ele só pode investir se essas agências que estabelecem os conceitos de um país, né, não rebaixarem esse conceito. A Moody's, se não me falha a memória, está em vias de rebaixar. E se o país for rebaixado, se tornar não acreditável mais, os investidores estrangeiros não poderão mais aplicar dinheiro no Brasil. E isso seria o caos, isso seria o caos. Para nós, seria o fim da picada. Então, nós não podemos só analisar a coisa do lado, vamos dizer, positivo de uma lei, de um projeto de lei que foi votado, né, e aprovado, mas também os reflexos que isso pode ocasionar no estrangeiro, e nós perdermos esses investimentos e nos tornarmos um país inviável, como a Grécia. Tá certo. Lá, mais uma notícia aqui, agora de nível estadual, né, aqui no Rio Grande do Sul, que está, assim como o país, com sérios problemas, né, a notícia diz assim, Após calote, União bloqueia contas do Rio Grande do Sul. O governador Zébio Sartori disse saber do risco e das consequências. É. Para poder efetuar esse último pagamento que o Sartori fez, ontem, ontem, ontem e ontem, ele não honrou, né, o pagamento da dívida para com a União. Na verdade, a OAB pretende ingressar com uma ação, ou já ingressou com a ação, de, para analisar o valor dessa dívida, o montante dessa dívida. Há muitos dizem até que nós já pagamos a dívida, né, de tanto dinheiro que já foi para o governo federal. Só que o juro, a correção, é muito alto. Se aplica o maior índice de correção. E isso torna inviável no país. Então, tu não faz o pagamento, tu repeia, o que que eles fazem? Eles não repassam mais o dinheiro federal. E o dinheiro federal repassado é muito maior do que os 220 milhões, se não me falha a memória, que se paga pela dívida com a União por mês. O nosso retorno federal é muito maior que isso. Mas para honrar os funcionários, não pagou. Então, ele sabe que ele está correndo esse risco. E agora o dinheiro foi trancado. Certamente vai pagar para poder ter o retorno novamente. Muito bem. Agora a gente volta para os fundos do município de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. Os vereadores Márcio Miller e Renato Crantes continuam trabalhando forte na ideia de que o atual prédio da Câmara Municipal é muito ruim para os trabalhos da Câmara. O vereador Crantes deu um depoimento na tribuna da Câmara que ficou duas semanas sem poder acessar o seu gabinete em função dos problemas da cheia. Então é um cara a favor ou contra a transferência da Câmara Municipal, do serviço da Câmara, para outro prédio que já está sendo trabalhado o projeto do prédio da Câmara no bairro Timbaúva. Essa discussão vem desde o tempo que eu fui a sessão jurídica da Câmara. Eu trabalhei na Câmara por 15 anos. Nós teríamos um espaço nos fundos, onde hoje é o estacionamento dos carros, dos servidores e dos vereadores, de ali fazer uma construção e de adaptar ali o espaço para os gabinetes. Só que hoje, pelo plano diretor, não se pode mais construir na beira-rio. Então, para o crescimento do município, inclusive pensa-se em ter o maior número de vereadores hoje, existem até projetos de vereadores de aumentar o número de vereadores sem aumentar o gasto. Esse valor hoje que cada vereador recebe, somado, multiplicado por 10, seria dividido, vamos dizer, por 15 ou por 13, debaixaria a remuneração dos vereadores, mas com isso possibilitaria até uma maior representatividade. Só que não tem espaço para acomodar. Ou já dizem, não, pode construir lá dentro, o prédio é grande e tal, mas, estrategicamente, me parece que é inviável. E isso foi muito discutido já, muito discutido. E veja assim, Adriano, por exemplo, esse prédio, quando foi repassado para a Câmara, foi permitido que ali se fizesse a Câmara de Vereadores, quando esse prédio foi desapropriado, quando ele foi adquirido, ficou assentado que ali seria para fins culturais. Então, se guardou a parte, o saguão, o grande saguão que existe, se guardou para esses fins culturais, sociais. Ali, então, tu não tem condições de construir mais. Então, o aumento de vereadores, o maior número de funcionários, necessariamente tu terias que ter um novo prédio. Onde construir esse prédio? Lá no espaço, onde já está o fórum, o Ministério Público, a OAB, e lá foi destinado para essa finalidade. E existe a área. Inclusive, a Câmara já tinha um projeto elaborado para isso. Não sei, parece-me que agora estão, readaptaram, fizeram um novo projeto, readaptaram o anterior, ou fizeram um novo, eu não tenho bem certeza, e fazer lá a construção, lá na Timau. É uma alternativa, ante a inviabilidade que o prédio atual oferece. A impossibilidade de se construir mais. Tá certo. Bom, Laura, ficamos por aqui com o nosso vídeo aberto. Obrigado pela participação mais uma vez. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima, então, pessoal. Tchau.